Olá, meu nome é Maria Boaventura, sou graduanda de Língua Estrangeira Moderna e orientanda da professora Beth Ramos no ano PIBIC de 2020 e 2021. Meu projeto de pesquisa tem como título Macbeth passeia com as crianças na contemporaneidade e se insere no campo de estudos da tradução. Aqui trago um pequeno recorte da pesquisa que está em andamento e que investiga três níveis de tradução presentes na adaptação da tragédia shakesperiana Macbeth para a série de livros infantos juvenil Shakespeare Can Be Fun, em português Shakespeare Pode Ser Divertido resultado do trabalho da professora Louise Burdett com seus alunos de 7 a 12 anos em uma escola de ensino fundamental do Canadá. Meu interesse é identificar no processo de tradução da professora os recursos utilizados para reconfigurar uma obra tão complexa em um texto acessível para crianças. Para além disso, interessa-me observar como as crianças traduziram o texto da professora em pequenos textos e desenhos. O ponto de partida para estudar a ponte entre crianças do século XXI e o dramaturgo inglês do século XVI foi atravessar o espectro supostamente inalcançável e de um texto e um autor considerados canônicos. William Shakespeare nasceu em 1564 na pequena cidade de Stratford-upon-Avon mas foi em Londres, cerca de 25 anos depois, que sua história como dramaturgo se misturou com a história de sucesso do teatro elizabetano. A tragédia Macbeth foi escrita em 1606 durante o reinado de James I. A peça mais curta de Shakespeare é também a mais bárbara e sombria focalizando a ascensão e queda de um herói consumido pela culpa e aterrorizado pela ganância. A ausência de uma natureza humana maniqueísta é ardilosamente trabalhada nos entraves entre livre-arbítrio, destino, a corrupção e a essência humana. Macbeth é apresentado como um nobre virtuoso, devoto ao seu rei e serviu ao seu país. Depois de ser surpreendido por três bruxas no caminho de volta de uma batalha vitoriosa, o curso de vida virtuosa dá lugar ao vício. A partir da profecia das bruxas, que o saúdam como barão e rei, ambição corrosiva enseja uma série de assassinatos das personagens que se interpusessem no seu caminho de ascensão. No período elizabetano, ir ao teatro era considerada uma experiência mais sonora do que visual. A linguagem possuía um lugar de destaque nas festas teatrais. E é pensando justamente na importância da recepção da linguagem que a tradução entra como um agente de sobrevivência da literatura. Um texto vivo é um texto que é lido. A tradução feita pela professora é classificada por Roman Jacobson como interlingual. Isto é, o texto de Shakespeare, em inglês, foi adaptado, traduzido, também para o inglês, embora em um registro mais contemporâneo e mais acessível para as crianças. Para exemplificar esse processo, escolhi um trecho bastante conhecido da peça, que é o Anúncio da Morte de Lady Macbeth. Faço, então, um breve cotejo entre a tradução do livro infantil e a tradução de Beatriz Viega Faria para a LPM. Nesse ato, a fala de Macbeth foi traduzida por Beatriz da seguinte forma. A vida é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado. Já Luz, a professora, traduz de outra forma. A vida é uma história banal depois que tudo se acaba. A vida perdeu todo sentido para Macbeth. A fala de Macbeth é carregada de dor, angústia e impotência diante da efemeridade da vida. A professora suprime a parte mais pesada desse discurso e traduz o sentimento de perda de forma mais palatável, mas sem perder a intensidade. A partir do texto da professora, as alunas Ashley Croft, de 10 anos, e Ellen Stewart, de 8 anos, fazem as suas próprias traduções. O desenho feito por Ashley é considerado uma tradução intersemiótica, pois traduz o texto escrito em signo imagético. Além de reconstruir como a criança vê a história e a personagem, o desenho também vai suplementar a tradução escrita feita por Ellen. Morte? O que isso significa? Pedaços de amor que se despedaçam até que nada mais seja amor. A morte é a destruição do coração. A morte não é minha amiga. Macbeth. Uma das reflexões finais de Macbeth é interpretada, portanto, de forma doce pela criança. Em seu texto, a ira contra a vida dá lugar à dor que a morte causa aos perder o amor.